Galera do Youtube, hoje nós vamos jogar um joguinho macho e urso até a noite Já são meia noite agora Ó, o que você prefere? Ah, nós vamos aqui, ó Ó, ela tem aqui, ó, um esquilo Deixou com esses quadros lindinha Mas peraí Olha, chegou, porque Chegou com esses cocumelos aqui Vai, puxa Ai, caiu Mas que bagunça Misericórdia Os quadros Nossa Meu Deus, ó, brigando Caramba Meu Deus do céu Que isso? Que bagunça Vamos arrumar Cuidado Pronta Agora deu Pode dormir Que isso que ela pensou Aqui, ó, vamos limpar essa foto Que ela mostrou Que que é isso? Com o dedinho Vai Ai, eu tô cansada Gente, eu volto com vocês Com as fotos Pronto Agora sim Boa noite, esquilo Essa é a coisa certa Aqui, ó Vamos ajudar nossos jogadores De saberes Nossa, deixa agora Vai, minha vez Vai, minha vez Vamos Vamos Cuidado Vai, pegou Vai, joga Caramba Ó, tá aqui, ó Tchau Seu Madruga O quê? Caramba Seca bem E ficou Pronto Agora eu vou se limpar Agora me ajuda Você precisa de ajuda Para remover a poeira A poeira Porque Que fez Ó, pronto Agora minha vez Ó, com esse troféu Aqui, ó Pronto Agora Pronto Agora Vai Porque você tá Limpou Limpou Desse Pronto Consegui, ó Ó, desse aqui, ó Uou Pronto Agora Vamos assistir Algumas notícias A melhor maneira De adorbecer É ouvir as notícias Ah, notícias Vai, cuidado Não Não é Isso não está certo Não, é infantil Não é infantil Opa Isso não está certo Não está certo também Isso não está certo Não está certo de novo Vai Não, não, não é Não é de novo Isso Aqui estão as notícias Mas elas são tão chatas Mas Desliga O urso já está dormindo Desliga Estas notícias Se você gosta De jogar Comigo Por favor Classifique-me Com cinco estrelas Pronto Peraí Pronto Agora Sim Vamos lá Marcha Opa Pronto Agora sim Ó Eu volto com vocês Com pintar Vamos pular agora Pula 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 Cuidado com esse raio Trovão Que isso O raio E o trovão Corre Meu Deus Corre Corre Tem medo Eita o urso Acende 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 Vamos voltar Opa O que que está acontecendo O que que está acontecendo O que aconteceu desta vez Eu acho que é a abelha As abelhas estão zumbindo Estão zumbindo Estão zumbindo mel Vamos no ninho das abelhas Voltem Pronto Agora O que é isso O que que é isso O que que é isso O que está passando O que está pensando Isso é apenas um rascunho Apenas um rascunho Pronto Agora sim Estou continuando O que aconteceu desta vez Eita A água está caindo A água está caindo Pronto O que é isso Opa O que que aconteceu Com esse armário Pronto O que aconteceu desta vez Opa O que está lá Para Interessante Pronto Aqui é o controle Deixa eu ver Está certo Não Está errado Já está errado Vamos ver Não Vai 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 Crick Pronto Desliguei Agora vamos apagá-los Um Dois Três Pronto Agora boa noite Masha e o Opa Vamos ver Ok Ok Pessoal Se inscreve Nosso canal Então Compartilhe Porque está chovendo Vai chover Quem está molhado Com essas chuvas Quem molhou Porque aqui está Porque amanhã É sexta Então Vamos Desse lobinho Vamos aqui Olha Está vendo As estrelas Que está parado O carro Caramba Lobo Você quer contar Eu vou ver Vamos ver Pronto Está É um set Pronto Agora Vamos escutar Não Não Aperta esse botão De novo Vai Isso não está Certo Não Já está Errado Não Isso não Está Certo Olha Vai escutar A música Que ele vai dormir Cedinho Porque amanhã Errado De novo Amanhã É Halloween Vai procurar Essas músicas Só chato Pronto Agora sim Deu certo Agora você pode dormir Boa noite Espera aí Vamos No coelho Pessoal Meu Deus Come a sua cenoura Come a sua cenoura Também Porque Está muito Essa bagunça Hein Vai Come Vai Vai Sua merda Ai Que a pessoa Vai deixar Na geladeira Ai Coloque Na lixeira Porque está Comer Essa cenoura Com Pronto Agora vamos Fechar Podemos Deitar Gente Agora são Vinte Vinte Um E trinta E seis Pronto Agora Olha 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 Ai Eu esqueci a bola Olha Pra você Pronto Pronto Agora Aqui Pra você Pronto Peraí Então Vocês Gostaram Desse Vídeo Se inscreve Nosso Canal Porque Eu vou Dormir Só daqui A pouco Já são Meia noite Até Próxima Boa noite Tchau Tchau